E o MC Cabelinho parece que ama o Natal hein galera, se liga só O MC mostra a decoração de Natal da sua mansão O fãiqueiro MC Cabelinho mostrou a decoração de Natal em sua casa na madrugada dessa terça-feira que passou no dia 19 Ele fez um tour pelo local e ainda brincou de ter exagerado em feites A fachada da sua casa aparecia com diversos pisca-pisca Acima do portão da garagem ele até colocou o letreiro luminoso escrito Lady Hair Cabelinho fazendo referência ao seu nome artístico Abre aspas Propinha, acho que já gerei aí um pouco na decoração de Natal aqui em casa Fecha aspas, disse ele na rede vizinha antes de entrar no imóvel Nas redes sociais os usuários falaram sobre a decoração Abre aspas Se eu fosse rica eu fazia o mesmo Minha criança interior ia amar Fecha aspas, disse uma pessoa E aí, se você tivesse tanto de dinheiro fazer a decoração da sua casa de Natal dessa forma Comenta aqui abaixo que eu vou ficando por aqui Música Música